Música O BySoCity de hoje começa parabenizando o Mateus, que recebe abraços da mãe Angela, do pai Welton e dos irmãos Welton e Gabriel. Todos dizem que o amam muito. Felicidades! A Lara fez aniversário e recebe os parabéns da irmãzinha Mariane, da mãe Bruna e do pai Evandro. Parabéns! Olha que gracinha a Valentina, que completou um aninho. Ela ganhou o carinho da mãe, a Nini, da irmã Sofie e todos os familiares. Paz, saúde e alegrias pra ela. O Tiago e a Pamela comemoraram 10 anos de união e recebem os votos de felicidades de todos os familiares e amigos. E agora os destaques do fotógrafo do paparazzi, que tem o David de 5 meses, o Eduardo de 8 meses, o Gabriel Henrique de 4 meses. O Raí de 3 meses e o Vinícius de 4 meses. A sessão BySoCity tem o apoio do fotógrafo do paparazzi. Do paparazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida. Do paparazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida.